Boa noite, irmãos. Paz e graça a todos. Graças ao Senhor, Deus tem cuidado de nós. Hoje nós esperamos concluir esse estudo sobre dízimos e ofertas, se Deus assim nos permitir. Tem sido um tempo bom de aprendizado. O pastor Alain já adiantou aí para vocês. Nós vamos continuar naquilo que nós começamos no domingo passado. Eu vou mostrar aqui para vocês antes nosso novo membro da congregação Resgate. Isso aí é a Emily. Nem sei se escrevi direito, mas está valendo. É a filha do irmão Douglas, da irmã Nayane, que nasceu sexta. Por isso eles não estão aqui hoje. Graças a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos e nós também nos alegramos com eles. Meus irmãos, o texto que nós estamos usando, na verdade estamos usando vários textos para nossa exposição, mas o texto que eu gosto de colocar como base é Provérbios 3, 9. E eu vou começar com ele, que diz assim, Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão divino. Então nós vamos relembrar aqui o que nós vimos no domingo passado, e o propósito do meu coração é, vamos dizer assim, traçar uma teologia bíblica do dízimo e das ofertas. Como é que nós devemos lidar com esse assunto hoje, à luz das escrituras, no novo testamento, no período da graça. Então nós vimos no domingo passado o dízimo antes da lei, quando ele se manifesta ainda nos dias de Abraão, depois passa a se chamar Abraão, quando Abraão dá ali o dízimo a Melquisedeque, isso antes do período da lei. Nós vimos ali a presença do sacerdote Melquisedeque, depois vimos o caso de Jacó, que também dá o dízimo ao Senhor, e faz um voto de que se o Senhor o abençoasse, ele então honraria o Senhor com tudo que ele tivesse, também daria o dízimo, e ali nós vimos a presença, inicialmente, da casa de Deus, onde ele chama aquele lugar de Betel. E depois, em ambos, a gente vê a questão, a presença do conceito ali já de adoração por meio do dízimo. Depois nós vimos os propósitos do dízimo na lei mosaica, que era o quê? A herança e o sustento do sacerdote, o sustento da casa de Deus, e também estabelecer a comunhão entre o povo e a ação social, isso nos dias do Antigo Testamento. E nós resumimos assim, lembra daquele gráfico que eu fiz, dízimo antes da lei. Em Abraão nós vemos a presença de um sacerdote, em Jacó nós vemos o início ali da presença da casa de Deus, e nos dois tem o conceito de adoração, ok? E hoje nós vamos ver como é que dízimos, e se Deus nos permitir, eu quero também falar de ofertas no Novo Testamento. O dízimo era algo somente da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, era algo somente da lei, como alguns alegam hoje em dia? Ou nós podemos considerar também o dízimo, como sendo algo para os dias atuais, ainda válido nos dias do Novo Testamento para a igreja. É isso que nós vamos ver, tá? Então alguns irmãos, alguns teólogos, até afirmam que no Novo Testamento o dízimo não é citado, na forma de mandamento, ele não consta em nenhuma lista de, vamos dizer assim, de obrigações para o povo do Novo Testamento, ele não aparece na ética do reino, ensinada pelo próprio Jesus no Sermão do Monte, e provavelmente isso acontece, porque a vida e a fé das pessoas, a quem Jesus e Paulo pregavam, já incluía o dízimo. Paulo, Jesus ensina num contexto, vamos dizer assim, de transição do judaísmo para o cristianismo, estabelecendo, saindo da antiga aliança e entrando na nova aliança. Lembra do que João diz, 1,17? A lei dura, foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça por intermédio de Jesus Cristo. Paulo também, quando pregava, ele já tinha em mente que aqueles irmãos já agiam dessa forma, ou seja, eles já praticavam o dízimo. Por isso você não vê ali claramente no Novo Testamento, nem em Jesus, nem em Paulo, dizendo assim, deu dízimo, no Sermão do Monte, não tem nada escrito isso e acontece por essas coisas. Existem, pelo menos, irmãos, três textos no Novo Testamento que aparece mais claro a questão do dízimo. E eu pretendo analisar esses três textos agora com vocês. Os textos são Lucas 18, 9 e 14, ali é quando tem um publicano e um fariseu orando e um deles, para se justificar diante de Deus, diz que exige uma duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ele tem. O outro texto é Mateus 23, 23. Esse é um texto muito mais debatido e nós vamos ver ele de forma mais minuciosa. E um outro texto no Novo Testamento que fala muito claramente sobre a questão do dízimo e ele faz um paralelo do dízimo na antiga lei e no Novo Testamento, é o capítulo 7 de Hebreus, que nós também vamos ver, onde diz ali que Jesus é um sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos analisar esses três textos hoje para nós entendermos como é que essa teologia do dízimo, a teologia bíblica do dízimo, vem se desenvolvendo desde o Antigo Testamento até chegar hoje na igreja. Tá bom? Então vamos começar analisando Lucas 18, 9 e 14. Se você puder, abra sua Bíblia para a gente ler aqui esse texto. Eu não coloquei aí. Lucas 18, 9 até o verso 14. Diz assim, ó. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum duas vezes por semana, te dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto é um texto que fala claramente que os judeus naqueles dias davam o dízimo. Essa é a única conclusão que a gente tira desse texto sobre o dízimo naqueles dias de Jesus a respeito disso. E o ponto desse texto não é justificar uma prática de dízimo ou coisa desse tipo. Na verdade, ele coloca a questão de dar o dízimo como se auto-justificando, como se aquilo fosse um ponto em que Deus devesse olhar para ele com uma forma melhor. Então, o texto não tem como propósito defender a prática do dízimo. Jesus estava condenando a prática orgulhosa, tanto é que no final ele diz, tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Jesus está condenando uma prática orgulhosa dos fariseus de confiarem em si mesmo e de desprezarem os outros. O princípio aqui é que, sem amor a Deus, a prática do dízimo pode transformar-se em sentimento de autossuficiência e justiça própria. Aplicando para nós hoje, o que é que esse texto nos ensina? Que o fato de você dar o dízimo não lhe torna especial e melhor do que ninguém. Você não é mais crente, mais santo e vai para um céu especial porque você é dizimista fiel. E nós devemos até ter cuidado para que isso não transforme em nós um sentimento de superioridade em relação a um irmão que, porventura, não esteja agindo assim. Deus olha para nós e ele vê o sentimento por trás do nosso coração ou dentro do nosso coração de quais são as motivações que nos levam a agir dessa forma. Então, esse texto nos ensina a respeito disso. A prática do dízimo não deve se transformar em um sentimento de autossuficiência, de justiça própria ou de acharmos que somos mais santos ou melhores do que qualquer outro irmão. O segundo texto está em Mateus 23, 23. Se você puder, abre aí. Esse é um texto que muita gente usa para justificar que o dízimo não deve mais estar presente em nós porque, segundo eles, Jesus, segundo esse texto, estaria condenando. Mas eles, quem usa isso, usa apenas a parte A do texto, tá? Então, vamos lá. Antes de chegar lá no texto, eu queria voltar um pouco. Você não precisa voltar? Pode ficar em Mateus 23. Mas o Evangelho de Mateus é um Evangelho que é escrito para o público judeu. Então, ele usa muito características em um linguajar judaico. Diferente de João, diferente de Marcos e diferente de Lucas, tá? Havia um propósito para isso. O capítulo 5 de Mateus é conhecido como um dos capítulos mais conhecidos na Bíblia, que é o Sermão do Monte. Jesus vai trabalhando ali princípios da lei e princípios da graça, estabelecendo uma diferença. E é interessante como nós não, de forma alguma, olhamos para o texto de Mateus 5 e duvidamos da permanência desse texto, ou da importância desse texto para a igreja hoje. Não é verdade? Nós olhamos para Mateus 5, para o Sermão do Monte, e entendemos todos aqueles pontos como sendo importantes para a igreja hoje. Aí, Mateus vai trabalhando alguns pontos e quando chega no capítulo 19, 20, ele está tratando de alguns pontos mais específicos. E quando chega em Mateus 23, ele começa a censurar os escribas. desde o capítulo 22, ele vem usando a lei de Moisés para ensinar princípios do Novo Testamento. Tanto é que ele usa a questão do imposto, os saduceus e a ressurreição, e ele vai citando Moisés, o grande mandamento de amar Deus sobre todas as coisas, Cristo, filho de Davi, ele usa um salmo, e chega no capítulo 23, ele, o verso 1 diz, Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, aquele texto, Jesus está falando para os seus discípulos. E ele vai colocando uma série de ais, de condenação, de confronto com os fariseus, porque diziam uma coisa e faziam outra. E quando chega no verso 23, ele diz, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está confrontando os fariseus e ele diz, Ai de vocês, vocês são hipócritas, porque vocês estão dando o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, segundo o antigo testamento, mas vocês estão desprezando coisas muito mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, que coisas? Os preceitos importantes, justiça, misericórdia e fé, mas não deviam desprezar aquelas outras, que era o que? Dar o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho. Jesus não está abolindo o dízimo, Jesus não está condenando a prática deles de dar o dízimo, o que Jesus está fazendo aqui é condenando eles de esquecerem algo que é muito mais importante até do que o dízimo naquele contexto, que era o que? Agir com justiça, agir com misericórdia e agir com fé. Então, muitos dizem que Jesus estava abolindo ali o dízimo, mas mesmo o evangelho de Mateus tendo um contexto ali judaico, como eu já disse, os ensinos de Cristo no Novo Testamento continuam legislando sobre a igreja, continuam tendo impacto sobre a igreja. A estrutura e a forma do livro de Mateus não se pode, por exemplo, usar o capítulo 5 e desprezar o 23. Ah, foi escrito para o contexto judaico, então o capítulo 23 não funciona, vamos dizer assim, para a igreja. E o 5? Outro ponto, se eu estou dispensado do dízimo, como dizem alguns, por ser da lei, então também deveria, segundo esse texto, estar dispensado da prática da justiça, da misericórdia e da fé. E é óbvio que nós não estamos livres dos princípios morais da lei, porque os princípios morais da lei servem como base para o ensino de Jesus. Eu também preciso agir com justiça, eu preciso agir com misericórdia e eu preciso agir com fé, agindo nesses pontos importantes sem desprezar os demais, que era, então, o princípio do dízimo. Jesus estava aqui condenando o fato dos fariseus julgarem que o dízimo substitui a base real do relacionamento com Deus, não o dízimo em si. Entendem aqui o ponto? Eles estavam achando que pelo fato deles serem dizimistas, eles eram, então, aceitos por Deus, santos em Deus. Eles estavam, pelo fato de serem dizimistas, não precisavam cumprir os decretos mais importantes da lei. Então, eles davam o dízimo, mas não agiam com misericórdia. Eles davam o dízimo, mas não agiam com injustiça. Eles davam o dízimo, mas não viviam por fé. E é baseado justamente nesse entendimento legalista dos fariseus que aquele fariseu vai lá orar em Lucas 18 e diz, graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Eu oro tantas vezes, eu jejum tantas vezes, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eles estavam fazendo como uma obrigação e não como um ato de obediência a Deus. e Jesus condena isso neles. Ele está condenando o fato deles acharem que pelo fato de serem dizimistas o relacionamento com eles e Deus estava bom. Sabe, irmãos? Isso ainda acontece hoje. Tem muita gente que acha que pelo fato de ser um dizimista fiel, ele entra numa classe especial de crentes. E isso não tem base no Novo Testamento. Não tem. você deve ser dizimista, mas isso não implica dizer que você é algo ou alguém especial em relação aos demais. Isso implica dizer que você tem um coração que entende a gratidão a Deus e que não é apegado à avareza. Então, esse texto é um texto importante para nós entendermos. O outro texto é Hebreus, capítulo 7. Se você puder abrir Hebreus, capítulo 7, nós vamos analisar um pouco sobre esse texto. O livro de Hebreus, irmãos, ele tem como fundamento ou propósito principal mostrar a superioridade de Cristo e sua obra sobre as sombras que serviam para representá-lo. Como é que é isso? Eu vou colocar aí e vocês vão entender. Você está ali, Jesus. O centro do livro de Hebreus é Jesus. Aliás, o centro de toda a Bíblia. Tudo aponta para Cristo. Mas em Jesus, quando você começa a ler, você já começa lendo que ele é superior aos anjos, depois que ele é superior a Moisés, que em Cristo nós temos uma aliança perfeita que é superior à antiga aliança. Nós temos em Cristo um sacrifício perfeito e um sacerdócio eterno e perfeito. Então, no livro de Hebreus, tudo gira em torno de Cristo, mostrando que Cristo é superior a tudo que se via no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, tudo aquilo que é apresentado são sombras das coisas que haviam de vir e de se manifestar por meio de Cristo. Então, Hebreus aponta Moisés como um grande profeta e depois ele diz, mas Jesus é superior a Moisés. Hebreus aponta os anjos como sendo a criação de Deus e como os anjos sendo seres criados para servir a Deus, mas apresenta, mas Jesus é maior do que os anjos. Hebreus apresenta o sacerdócio levítico, lá do Antigo Testamento da lei de Moisés, como sendo um princípio que Deus estabelece de aliança com o seu povo, mas diz a aliança em Cristo é perfeita, é superior à aliança de Levítico. E aí ele vai sempre trabalhando, apontando para Jesus como Jesus sendo o centro e como sendo superior a tudo. Ok? Dito isso, nós vamos analisar o capítulo 7 de Hebreus. Se você abriu aí, eu não vou ler todo o texto porque nós gastaríamos um tempo, mas alguns pontos aqui são importantes. Fica como tarefa de casa para você ler Hebreus 7. No capítulo 7, no verso de 1 a 3, lembra daquele homem, daquele sacerdote chamado Melquisedeque que aparece lá no Antigo Testamento recebendo o dízimo de Abrão? Esse Melquisedeque nos versos de 1 a 3 é apresentado como um tipo de Cristo. O que é tipo? é como alguém que está apontando diretamente para a figura de Cristo. O verso 3 diz assim, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O escritor aos Hebreus diz que aquele Melquisedeque que aparece lá é rei de Salém, significa rei da justiça o nome dele, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, ali está mostrando que Melquisedeque apontava, era um tipo de Cristo. Depois, nos versos 4 até o 10, ali mostra como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E o texto do verso 7 diz, evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O que é isso? O sacerdócio inferior é o sacerdócio levítico. A tribo de Levi, o sacerdócio levítico, era inferior quando comparado ao sacerdócio de Cristo, porque aquele, apesar de ser colocado por Deus, era feito por homens humanos e imperfeitos. Mas o sacerdócio de Cristo, ele mesmo é Deus e é um sacerdote perfeito. Então, não havia nenhuma falha, nenhuma mácula. Então, o inferior, o levítico, é abençoado pelo superior que é o sacerdócio de Cristo. Depois, nos versos 7 até o verso 26, desculpe, do 11 ao 26, ele apresenta como o sacerdócio de Cristo como sendo eterno, por isso ele é superior. por que é importante entender isso? Porque Hebreus 7 estabelece que ainda há um sacerdócio sendo exercido entre nós. E quem é o sacerdote da igreja? Cristo. Ele é o sacerdote eterno e perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a igreja ainda vive, vamos dizer assim, sob um regime sacerdotal, porém, perfeito e eterno, não mais humano, não mais sob o sacrifício de animais. Nós não precisamos vir aqui quando pecamos e dizer assim, pastor Alain, passa a peixeira aí na goela desse bode, dessa cabra, porque eu pequei e agora tem que apresentar o sangue aqui. Como acontecia no Antigo Testamento? O que é que nós fazemos? Hebreus 7, no verso 26 a seguir, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, porém, sem pecado. A ele nós podemos nos achegar a fim de alcançar graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Esse é o sacerdócio de Cristo, que é perfeito. Então, observem, aqui nós temos claramente o Novo Testamento sendo explicado a partir do Antigo. Na teologia, você não precisa saber de tudo isso, mas tem, assim, um certo embate de como é que continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, até onde vai e até onde não vai. E um princípio que a gente aprende é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se eu tenho um ponto difícil ou um texto difícil, eu tenho que recorrer às Escrituras, a outros textos para lançar luz sobre aquela minha dificuldade. Então, aqui, o livro de Hebreus é um livro que para muitos é difícil de ser explicado e entendido, mas aqui nós temos o Novo Testamento sendo explicado a partir de princípios do Antigo. E eu estou explicando isso porque nós só podemos entender o princípio do Dízimo para a Igreja, para a Nova Aliança, se nós entendermos que isso vem de um desenrolar desde o Antigo Testamento. Deus não deixou pontos soltos em dispensações. Deus deixou as coisas amarradas dentro de um processo de desenvolvimento do que Ele queria para o Seu povo na Nova Aliança. Outro ponto é que quando nós olhamos para essa estrutura de Hebreus 7, é surpreendente que uma carta que tem a intenção de mostrar aspectos da Antiga Aliança que já não se aplicam aos crentes da Nova Aliança. Nós vemos o Dízimo sendo explicado, sendo apontado em uma carta que tinha como um dos propósitos mostrar que alguns preceitos realmente da lei caducaram e deram, vamos dizer assim, continuidade com outros. Mas o, mesmo quando o escritor aos hebreus ensinam isso e ele tira algumas coisas de lá, ele não tira aquele princípio do Dízimo. Ao contrário, ele usa aquele princípio que acontece com Melquisedeque e Abraão para justificar um aspecto de adoração por meio do sacerdócio de Cristo. É um assunto meio, talvez, difícil para você entender, mas daqui a pouco vai clarear. Vamos lá, vamos acompanhando aí que eu sei onde é que eu quero chegar. tão longe de revelar descontinuidade, Hebreus 7 deixa claro que os cristãos também dizimam para o seu eterno sumo sacerdote. Aqui é o ponto. Hebreus 7 mostra que ainda há um sacerdócio vigente. Esse sacerdócio não é mais lá de Abraão, não é mais de Moisés, não é mais da tribo de Levi. Esse sacerdócio estabelecido é estabelecido em Cristo, que é superior a Melquisedeque, que é superior ao sacrifício levítico, que é superior à lei. Está em Cristo. Portanto, Hebreus 7 não está tirando esse princípio, ele está fortalecendo esse princípio na nova aliança. E a partir daí, há um sentido claro em Hebreus 7 que liga o dízimo de Abraão aos dízimos que os levitas receberam e deram sob a aliança mosaica. Ele está linkando desde Abraão, Melquisedeque, Moisés, até chegar em Cristo, o sacerdócio eterno. Está muito confuso? Estou vendo alguém marrom, está marrom. Depois do culto, vocês tiram a dúvida com o pastor Alain. Ok? Mas agora, aqui nós estamos estabelecendo o que? Lucas 18, Mateus 23, 23 e Hebreus 7. Tá? Até aqui, eu estou querendo mostrar como é que o dízimo aparece no Novo Testamento. Agora vai ficar mais claro. Vamos lá. O dízimo e a nova casa de Deus. Lembram que havia uma casa de Deus no Antigo Testamento? Nós mostramos isso no domingo passado. Se você não veio, vai ficar claro agora. Malaquias 3,10 diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Lembra lá do caso de Jacó quando ele vai dar o dízimo? Ele estabelece ali um princípio de casa de Deus, Betel, morada de Deus, casa de Deus. Lembram que o princípio do dízimo na lei continua no tabernáculo, na tenda? Lembram? Depois, no Antigo Testamento ainda, passa para o templo e aí, o Antigo Testamento mostra o princípio do dízimo sendo levado à casa de Deus. Ok. O conceito de uma casa para adorar e lhe trazer os dízimos está presente em Jacó, mais tarde, no tabernáculo e no templo. Estes eram apenas figuras da casa perfeita e maior a qual Deus habita. Que casa perfeita e maior é essa que Deus habita? Lembram daqueles três pontos que precisavam existir para o dízimo? Uma casa, um sacerdote e adoração, a casa em Abrão, a casa em Jacó, sacerdote lá em Abrão e adoração nos dois. Isso vem caminhando e a gente está mostrando isso. Agora, há uma nova casa de Deus no Novo Testamento. Será que nós vemos no Novo Testamento esse princípio da casa de Deus? Hebreus 3, versos 5 e 6 diz assim, E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Percebe como o escritor dos hebreus sai lá de Moisés como exemplo que foi fiel em toda a casa de Deus, que serviu ao Senhor como testemunho e ele aponta para Cristo como sendo fiel em toda a sua casa e ele diz e agora a sua casa somos nós. Então, quem é a casa de Deus no Novo Testamento? Nós, individualmente. O que é que outro texto diz? 1 Pedro 2, 5. Nós estudamos 1 Pedro, lembra? O que é que o texto diz? Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, o escritor dos hebreus diz que nós somos casa, Pedro está dizendo também que nós somos casa de Deus, como pedras somos edificadas casa espiritual para sermos sacerdócios santos e apresentarmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Depois, Paulo ainda diz assim, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui tem um sentido de casa individual e um sentido de casa coletivo. O sentido de casa de Deus individual sou eu e você. A Bíblia diz que nós temos templo e morada do Espírito Santo. Então, nós somos morada de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala em um conceito de igreja, que é a união de vários crentes em adoração ao Deus verdadeiro. E a essa união, Paulo chama de igreja. A reunião de vários crentes faz uma igreja. E a partir daí também, o Novo Testamento vai estabelecendo o templo do antigo tabernáculo como agora sendo o novo templo igreja que nós chamamos aqui. Então, esclarecendo, eu sou com você igreja. Nós somos templo e habitação de Deus e juntos formamos uma igreja, um povo em que Deus habita em nós e nós nos reunimos e formamos também uma igreja. Esse é o ponto. Então, no Novo Testamento a igreja se tornou o lugar de adoração do povo de Deus. É a ela que os dízimos devem ser trazidos. Lembra do local do Antigo? No Novo é a igreja que, vamos dizer assim, toma o espaço do tabernáculo e da tenda no Antigo Testamento. Ok? Depois, lembra que no Antigo Testamento tinha que ter a casa, tinha que ter mais o quê? Hã? Sacerdote e adoração. Vamos lá. O dízimo e os novos sacerdotes. Vamos lá. A nova aliança. Na nova aliança não há mais sacerdote segundo a lei. Mas lembra do texto de Pedro que Deus nos fez em Cristo sacerdotes em Cristo. Então, não há sacerdote segundo a lei para cumprir os sacrifícios e rituais do Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, há pastores escolhidos para serem líderes espirituais e pregarem o Evangelho. E aí, Efésios 4, 11 e 12 diz assim, Cuidem de vocês mesmos, aqui é Atos 20, 28, Cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Bispos aqui, irmãos, a palavra bispo no Novo Testamento, ela tem o mesmo sentido de presbítero e pastor ou ancião, eram pessoas escolhidas para liderarem, para pastorearem. Depois, Efésios 4, 11 diz, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outras para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe como as variantes vão se estruturando no novo conceito da nova aliança. No antigo havia sacerdotes, agora no novo Deus escolhe homens, pastores, que ele diz, bispos, que ele coloca para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue e Paulo diz que Deus mesmo escolheu esses homens para um desempenho de serviço para aperfeiçoar os santos. Ok? Então, nesse conceito de nova aliança, os novos, vamos dizer assim, sacerdotes são os pastores ou bispos ou presbíteros. Paulo, em 1 Coríntios 9, ele começa a ter um embate no antigo, lá, nos dias de Paulo, com alguns homens que não entendiam e não aceitavam o seu apostolado. Então, eles não queriam que Paulo tivesse um sustento da igreja. E aí, Paulo começa a estabelecer alguns ensinos em 1 Coríntios 9, que eu queria que vocês leçam como dever de casa também. Então, vocês já tem dois capítulos para ler essa semana, Hebreus 7 e 1 Coríntios 8 e 9, agora é 3. Bom, então vamos lá. O que que Paulo diz? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo está usando princípios da lei para estabelecer o ensino de sustento de pastores, de bispos no Evangelho. E ele está usando serviços sagrados, templo, altar, são as palavras lá do Antigo Testamento e Paulo está usando aqui. Então, Paulo está dizendo o que? aquele que eu acho interessante quando Paulo usa esse termo, assim também o Senhor ordenou. Da mesma forma que o Senhor ordenou que os sacerdotes da Antiga Aliança vivessem das ofertas e sacrifícios e dízimos, ele ordena também assim no Novo Testamento, os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo ainda ensina o seguinte, devem ser considerados os merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara não amordar-se o boi quando ele pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Paulo está estabelecendo aqui na carta pastoral a Timóteo que aqueles pastores ou presbíteros que se esmeram na pregação da palavra eles devem ser dignos merecedores de dobrados honorários ou como essa tradução diz de pagamento em dobro. O que Paulo está dizendo aqui é que esses homens que vivem dessa função eles devem também ter o seu sustento porque como ele diz, ele cita um texto do Antigo Testamento não amordar-se o boi quando ele pisa o trigo não impeça o boi de comer quando ele está trabalhando e o trabalhador é digno do seu salário. O que é que isso nos diz? É que a igreja tem a responsabilidade de suprir a necessidade do seu pastor e os dizmos assim como no Antigo Testamento possibilitam que isso aconteça. Se fosse por mim eu jamais pregaria isso. De mim mesmo num culto de domingo pregar sobre isso é mais difícil do que pregar sobre divórcio. É mais difícil do que pregar sobre escatologia. Mas é o que está na Bíblia. É um princípio da Bíblia. Então nós temos agora uma nova aliança nós temos uma nova casa e nós temos novos sacerdotes em Cristo. E o princípio que Paulo estabelece é esse. depois um outro ponto é a ação social na igreja. Na igreja primitiva havia uma preocupação com os menos favorecidos lembram? Esse zelo é notado no cuidado com as viúvas. O texto diz em Atos 6.1 Naqueles dias aumentando o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui o dízimo também tem um ponto importante que é a ação social. Deuteronômio 26.12 estabelece isso. Depois diante do Senhor seu Deus você dirá tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas aos estrangeiros aos órfãos e às viúvas segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos nem deles me esqueci era o princípio lá do antigo testamento de o dízimo ser usado para ajudar necessitados órfãos e viúvas isso permanece também no novo Paulo diz em 1 Timóteo 5.16 se alguma mulher crente tem viúvas em sua família socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Então Paulo diz olha se tem uma viúva aí mas a família tem condição de ajudar então socorra para que a igreja não fique sobrecarregada dando já aqui claramente a entender que naqueles dias a igreja se preocupava com a manutenção de viúvas de necessitados porque lembra naquele tempo não tinha aposentadoria não tinha INSS não tinha essas coisas tá então aqui o princípio estabelecido é que a igreja tem a responsabilidade de ajudar os necessitados e os dízimos assim como no antigo testamento também possibilitam que isso aconteça ok então só para você fechar aqui para vocês entenderem o dízimo no novo testamento continua sendo um ato de adoração continua tendo um sacerdócio eterno que é o próprio Cristo e continua tendo novos sacerdotes que são os pastores aqui dizimar deve ser entendido como um ato de reconhecimento do sacerdócio permanente de Cristo então eu entendo que o sacerdócio de Cristo permanece por isso eu devo também dizimar há uma nova casa de Deus a igreja e dizimar é um ato de amor e cuidado com a própria igreja e os necessitados algumas conclusões aqui sobre o dízimo o novo testamento não apresenta uma descontinuidade da prática do dízimo ela tem início antes da lei essa prática tem seu lugar em Moisés e na lei e continua no sacerdócio de Cristo tendo seu lugar na igreja ponto o dízimo continua sendo a maneira do povo de Deus reconhecer sua generosidade demonstrar obediência e reconhecer seu cuidado contínuo a maioria dos argumentos teológicos contra o dízimo na verdade não passam de artifícios oriundos de um coração avarento e apegado ao dinheiro todos os argumentos que as pessoas falam contra o dízimo geralmente são nascidos em um coração apegado ao dinheiro isso é um fato o dízimo no princípio da proporcionalidade ataca uma possível soberba em quem acha que dá muito e exclui uma possível vergonha em quem acha que dá pouco ele nivela todos na comunidade dentro da mesma categoria todos são medidos pelo mesmo padrão então eu acho muito interessante o princípio que Deus estabelece porque por exemplo se um irmão dá um dízimo alto ele não deve não pode jamais ser considerado como melhor do que alguém que dá menos porque o princípio estabelecido por Deus é um princípio de proporcionalidade eu dou com aqui de acordo com aquilo que vem às minhas mãos então alguém pode dar um dízimo de mil reais dois mil e alguém pode dar um de noventa e diante de Deus o princípio de obediência é o mesmo alguém que dá menos de acordo com a proporcionalidade não tem mais fé ou mais santidade do que o que deu mais entende esse princípio é um princípio que nivela todos que coloca todos no mesmo nível de obediência generosidade disponibilidade e amor a Deus e a sua igreja é um formato de contribuição que além de evidenciar honra e adoração a Deus proporciona a igreja estabilidade e tranquilidade enquanto realiza os seus propósitos nesse mundo meus irmãos sem a presença dos dízimos não tem como haver financeiramente a presença de uma igreja estabelecida em um local eu venho dizendo isso e se essa luz que nos alumeia eu tenho que lembrar que isso é gravado por repensar aqui essa luz que nos ilumina é pago com recursos dos dízimos as ajudas que nós damos para pessoas necessitadas são feitas com dinheiro do dízimo as cadeiras que nós sentamos esse som que nós usamos esses computadores esse projetor tudo que temos aqui em termos de estrutura vem porque os irmãos tem dizimado tem sido generosos e tem entendido esse princípio nas nossas vidas se não fosse por isso tudo isso aqui ficaria insustentável não haveria essa igreja não haveria comunhão entre nós por fim esse portão ficaria fechado e cada um de nós estaríamos em casa nesse momento assistindo Faustão provavelmente misericórdia né assistindo o jogo do Corinthians com Palmeiras Faustão ninguém aguenta né assistindo televisão não é pecado não mas assistindo Faustão é caso de disciplina inclusive bom nós temos dez minutos aí ainda eu queria falar um pouco para vocês também sobre ofertas no novo testamento há quem diga por exemplo irmãos que no novo testamento as ofertas substituem o dízimo você não encontra na bíblia nada que defenda isso ofertas tem o seu lugar e dízimo tem o seu lugar oferta não substitui o dízimo o dízimo tem um princípio de obediência de adoração tem um princípio lá do sacerdócio de Cristo como nós aprendemos oferta são outras coisas outros princípios então ofertas no novo testamento você encontra ofertas durante o ministério de Jesus a bíblia diz que ele era mantido pela contribuição de pessoas piedosas Lucas Lucas 8 do verso 1 a 3 o evangelista inclusive cita o nome de mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com suas finanças então Jesus recebia ofertas você pode conferir aí na sua bíblia João capítulo 12 verso 6 e João 13 fala de uma bolsa de dinheiro que quem carregava essa bolsa e cuidava dessas ofertas dadas para o ministério de Jesus era o próprio Judas e havia ali no ministério de Jesus pessoas que doavam bens posses recursos financeiros para dar sustentação ao ministério de Jesus a motivação correta nós vimos aqui o caso da viúva pobre quando Jesus está lá e ele diz que ela dá só duas moedas mas aquela oferta dela é maior do que a dos demais porque os outros deram de tudo quanto sobrava e ela deu de tudo quanto faltava então ali há uma uma motivação no coração de que nós devemos ofertar entendendo que isso é um princípio precioso eu até brinquei aqui com os irmãos na quinta-feira que a bíblia diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio o gasofilácio é essa que nós usamos aqui esse cachote de madeira onde são depositados os dízimos e as ofertas Jesus pega a cadeira arrasta e coloca bem na frente eu vou fazer vou perder essa oportunidade imagina o pastor pastor Alam que eu não tenho coragem de fazer sentado aqui olhando para vocês vindo daí para cá para depositar a oferta e naquele dia de Jesus não era dentro do envelope não viu tinha um envelope para esconder quanto era não tanto é que ele vê que a viúva deu duas moedas duas pequenas moedas percebe então Jesus estabelece ali um princípio de liberalidade do coração os outros deram de tudo quanto restava ela dá tudo quanto ela tem pastor você está dizendo que eu tenho que dar tudo que eu tenho fazer igual o pastor Bill não digam que o pastor Hélito disse isso pastor Hélito não disse isso estou dizendo que em Cristo naquele momento nós encontramos Jesus dando uma lição para aqueles homens e também para nós de um princípio de liberalidade do coração daquela mulher que ofertou tudo quanto ela tinha e certamente ela foi abençoada estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem e trazer aqui não isso aí acontece em outro lugar aqui não é graças a Deus nós não ensinamos isso porque não é bíblico aqui o princípio é de generosidade na igreja primitiva as ofertas eram vistas como uma prova de comunhão veja o que a bíblia diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e olha aí tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade então aqui o que o início da igreja primitiva mostra que eles vendiam propriedades e quando aconteciam isso eles davam ofertas ali aos apóstolos para que todos tivessem tudo em comum e a necessidade daqueles que não tinham recursos não tinham dinheiro pudessem ser supridas da multidão da multidão dos que creram eram um o coração e a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo por eles era comum aí está em atos 2 você lê o capítulo 2 de atos você vê o princípio ali da igreja e todos tinham tudo em comum ninguém passava fome ninguém passava necessidade todos compartilhavam por meio de ofertas e aquilo era uma prova da comunhão daquele povo o ensino de paulo ainda sobre as ofertas paulo ensina que aquilo era parte da adoração cristã a bíblia ensina que a contribuição é parte dessa integrante da adoração e eu quero ler esse texto com vocês primeiro aos coríntios abre aí você já se perguntou porque que nós recolhemos ofertas no domingo não? que bom primeiro aos coríntios 16 não estou dizendo que paulo está mandando isso tá? mas veja o que diz primeiro aos coríntios 16 do 1 ao 4 quanto a coleta para os santos façam também vocês como ordenei as igrejas da galáxia aos gálatas no primeiro dia da semana que dia é esse? domingo cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for e quando eu tiver chegado enviarei com cartas aquele que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém se for conveniente que eu também vá eles irão comigo vejam como paulo estabelece aí alguns princípios eles olha juntem no primeiro dia da semana depositem de acordo com a prosperidade de cada um então qual é o ponto que eu quero colocar aqui como vocês talvez um princípio importante é que paulo coloca esse princípio de ofertar como parte integrante da adoração aqui o contexto é paulo levantando ofertas para abençoar outras igrejas de pessoas necessitadas em outras regiões os irmãos aqui estavam passando perseguição sendo expulso de trabalhos era perseguição total e muitos cristãos não tinham nem o que comer paulo levanta ofertas para ajudar esses necessitados e ele diz que eles fizessem aquilo no primeiro dia da semana então paulo ensinou que a oferta deveria ser realizada sistematicamente como ato de adoração pois ela era incluída na liturgia da igreja primitiva você percebe isso muito claramente aqui o ensino de paulo ainda princípio da proporcionalidade quando ele diz cada um de vós punha de parte em casa conforme a sua prosperidade então você dá de acordo com a sua condição entende o princípio aqui paulo não está dizendo como a igreja universal diz venda tudo que você tem traga pra cá e bota uma fogueira santa isso é heresia isso é mentira é coisa de falso profeta não entre nessa paulo estabelece um princípio de proporcionalizar proporcionalidade e depois ele ainda diz que que deus dá que deus ama aquele que dá com alegria primeiro segundo aos corintios 8 12 se há boa vontade será aceita conforme o que o homem tem não segundo o que ele não tem então aqui é uma contribuição proporcional agora infelizmente tem irmãos que tem um coração ainda muito duro com respeito a isso ele é capaz de gastar muito dinheiro com muitas coisas mas às vezes é incapaz de dar uma oferta na igreja de lembrar que outras pessoas podem ser abençoadas com os recursos que deus lhe dá e é isso que paulo está colocando aqui se deus te deu seja liberal esse é o princípio outro princípio que nós podemos aprender é o princípio do planejamento paulo estabelece ali que eles planejassem a contribuição no primeiro dia da semana depois contribua segundo o que propôs no coração então o princípio aqui é de você planejar ser um ofertante esqueci mas a gente esquece todo domingo as vezes a gente esquece todo domingo então paulo está ensinando ali que no primeiro dia da semana eles deveriam se organizar se preparar de acordo com o que eles tinham para poder contribuir com outros irmãos um outro princípio é o da generosidade paulo quando descreve a atitude dos macedônios em 2 Coríntios 8 do 1 ao 4 ele afirma que eles foram generosos e até pediram com rogos é interessante como coloca ali eles pedem a paulo deixa a gente contribuir tipo assim não nos deixe de fora nós queremos ajudar esses irmãos além do mais paulo disse que os macedônios contribuíram a despeito de uma situação de profunda pobreza aquelas igrejas não eram ricas mas eles entendem essa generosidade e que fizeram acima de suas posses lembra dos três textos que eu quero que vocês leiam Hebreus 7 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9 vocês vão ver lá como paulo vai mostrando e ensinando sobre o que foi é 2 Coríntios ok então paulo vai ensinando o padrão de conduta com respeito às ofertas ali dessa forma o padrão de contribuição da igreja do novo testamento revela grande alegria ao fazer aqui é um ponto lembra a oferta e também isso vale para o dízimo cabe esse princípio da generosidade porque você é generoso porque você reconhece que o que você tem foi Deus que deu aqui não é uma obrigação estou falando estou falando de oferta não é uma obrigação que você sinta um peso eu tenho que dizer porque agora os pastores só levam o tempo em pregar sobre isso dia do domingo não princípio aqui é que você faz com alegria com gratidão ao senhor porque você reconhece que aquilo que você dá que você dá é porque Deus já lhe deu antes e então você também pode abençoar outras pessoas e outras pessoas serão abençoadas aqui não é um peso não é uma obrigação de você dizer assim isso é um fardo e Paulo diz que a oferta cristã é uma pronta expressão da generosidade e não da avareza vamos ler esse texto segundo aos coríntios vocês vão ler segundo aos coríntios tá 8 e 9 o capítulo 8 e 9 no capítulo 9 verso 5 Paulo diz assim portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza vê o princípio aqui que Paulo coloca a oferta daqueles irmãos Paulo via como uma expressão de generosidade não de avareza depois Paulo estabelece também outro princípio que é o da alegria a Bíblia ensina que os primeiros cristãos interpretavam a contribuição como um privilégio e um motivo de grande alegria a Bíblia ensina que a contribuição cristã deve ser voluntária e livre de qualquer coerção ah, estou sendo obrigada da oferta não aqui não você não é obrigado em forma alguma você só deve fazer se você entender que isso é um princípio que você tem que fazer com alegria e com generosidade você só deve fazer se entender que tudo que você tem é fruto da graça de Deus e do amor de Deus pela sua vida as ofertas cristãs não devem ser constrangidas pela tristeza ou obrigação mas realizadas com alegria segundo os corintios 9 e 7 Deus ama o que dá com alegria a espontaneidade na contribuição deve ser fruto da maturidade e compreensão cristã sobre a importância dessa prática portanto o verdadeiro cristão não precisa ser fustigado para contribuir nós estamos ensinando para vocês entenderem quais são os princípios estabelecidos em dízimo e em ofertas mas isso não deve ser um dever legalista ou moralista deve ser uma expressão de adoração de reconhecimento de alegria de generosidade de amor para com a igreja e para com os irmãos algumas conclusões sobre ofertas o novo testamento não apresenta base em qualquer lugar que seja para defender que as ofertas sejam para sustentar as igrejas como alguns dizem assim isso é uma condição do dízimo ofertas não são uma substituição do dízimo as ofertas elas são alçadas como uma forma de ajudar outras igrejas ajudar a obra ajudar outras pessoas ajudar necessitados e nunca como uma substituição ah eu não vou dar o dízimo porque eu já dou uma oferta isso não está estabelecido nas escrituras elas devem ser feitas segundo os princípios acima que nós colocamos e com o coração grato ao Senhor por tudo desejo do nosso coração irmãos é que vocês aprendam e e seja uma igreja madura também nesse ponto que vocês aprendam esses princípios e também possam honrar o Senhor com tudo que Deus tem dado pra vocês e que isso não seja um peso não seja uma obrigação moral ou não seja um constrangimento pra nenhum de vocês mas que isso seja alegria que as ofertas e dízimos que vocês dão sejam resultado de um coração grato ao Senhor transformado pelo Evangelho que entende que tudo que vocês trazem pra cá é muito bem administrado e é investido na obra do Senhor pra que Deus continue cuidando de outras pessoas pra que Deus continue abençoando outros lugares pra que Deus continue abençoando o seu povo vocês já sabem por exemplo que nós estamos agora abrindo uma outra congregação abrindo não né vamos dizer assim oficializar com o local já funcionava os trabalhos há quase dois anos e nós vamos precisar de alguns recursos e olha que coincidência sabe de onde vem os recursos que nós estamos aplicando lá não é do Alain Preston não é do pastor Wellington é de vocês é dos dízimos e das ofertas que vocês trazem pra cá nós vamos comprar cadeiras vamos comprar som vamos pintar o prédio vamos colocar uma fachada e tudo isso precisa de que? de dinheiro e nós só vamos poder fazer isso e vamos fazer com muita alegria porque nós temos e contamos com a generosidade de vocês com dízimos e com ofertas que vocês tem feito e nós só poderemos manter também por causa disso então quando nós planejamos isso nós já planejamos com a alegria de saber que temos uma igreja generosa que entende esses princípios e vai continuar e vai continuar honrando a Deus e abençoando outras pessoas pessoas lá em tabuleiro que nem sabem que essa igreja existe vão ser abençoadas pelos dízimos e pelas ofertas de vocês e é por isso que nós precisamos continuar ensinando isso e é por isso que eu quero que vocês aprendam isso que não seja um motivo de peso de obrigação mas seja reflexo de um coração que ama a obra de Deus e que sabe que os recursos são destinados também para a obra de Deus que Deus abençoe em tudo e que Deus continue dando prosperidade e bênção ao seu povo vamos orar nosso Deus e Pai te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida obrigado por essa igreja Senhor obrigado pelo teu povo ó Deus após essas duas ministrações acerca de dízimos e ofertas eu quero te pedir Senhor que plante ó Deus esse ensino no coração do teu povo que aqueles que não entendiam Senhor passem a entender a importância de dízimos de ofertas que acima de tudo eles possam entender que isso vem das escrituras que isso vem daquilo que o Senhor colocou para o seu povo ó Deus eu quero te pedir também que o Senhor deu ao seu povo um coração generoso alegre em contribuir em ofertar em abençoar outras pessoas em abençoar outras igrejas em abençoar famílias que passam nessa cidade Deus querido ajude o teu povo aqueles ó Deus que talvez ainda tenham o coração endurecido acerca desse assunto que o Senhor possa quebrá-los que o Senhor possa convencê-los por meio da tua palavra porque não sou eu Senhor quem devo ó Deus convencê-los nós não passamos de instrumentos para ensinar o teu povo ó Deus eu também quero te pedir que traga prosperidade a tua igreja ao teu povo não uma prosperidade errada como alguns ensinam mas uma prosperidade de termos tudo o que é necessário para ó Deus termos o nosso mantimento contribuirmos para a tua obra abençoarmos a igreja e o teu povo Deus querido eu quero te pedir por aqueles que tem ofertado que tem dizimado que tem sido fiéis que o Senhor os abençoe Pai que o Senhor derrame bênçãos como também o Senhor derrame sobre aqueles que não tem tido condição de contribuir de ofertar porque talvez estejam desempregados porque não tem condição financeira no momento Senhor tu és aquele que pode fazer ó Deus e os irmãos que ó Deus não tinham esse entendimento ainda que o Senhor ajude-os que a luz da tua palavra resplandeça em suas mentes e corações e que tenhamos uma igreja madura nesse aspecto para a glória do teu próprio nome é o que nós te pedimos em nome de Cristo amém 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 Amém